Beth está numa cidade da Polônia que fica na fronteira com a Ucrânia. O fluxo de refugiados não para. Esse é um furgão onde funciona, tipo pit dog, um pit dog que faz lanches. Então há uma estrutura, a gente ajuda na questão de distribuição de comida. Aí tem uma tenda ao lado, que a frente é de doações. Ela nasceu em Rio Verde, mas há três anos está na Turquia. Como voluntária de uma organização não governamental, chamada Fronteiras do Amor, na tradução para o português. Beth já era acostumada a lidar com refugiados sírios e afegãos na Turquia e africanos na Grécia. Mas a situação na Ucrânia tem deixado ela impressionada com o grande fluxo de pessoas. É muito triste essa questão da guerra. Para mim tem sido uma experiência chocante. Principalmente quando eu vejo crianças, pessoas de idade, pessoas na cadeira de roda, com dificuldade de se locomover e tendo que atravessar, que entrar e sair do seu país deixando tudo. É muito triste. Depois de atravessar a fronteira, os ucranianos são acolhidos pelos voluntários. De acordo com a ONU, 10 milhões de ucranianos já fugiram de suas casas. 3 milhões foram para países vizinhos, sendo que 2 milhões apenas para a Polônia. O país do leste europeu tem se destacado no acolhimento aos refugiados. Na verdade, a gente chama de refugiados porque eles pediram refúgio para a Polônia, mas o governo polonês deram entrada livremente para eles e eles já procuram a embaixada e já solicitam documento, visto e tudo, e eles já podem trabalhar e tudo. Na sala de acolhimento, vários desenhos de crianças ucranianas que foram surpreendidas com a guerra. Muitas nem entendem o que está acontecendo no país, sem saber para onde ir e se um dia vão voltar. Como não existe uma previsão de parar essa guerra, não existe algo assim para a semana que vem ou para daqui a um mês, mas eles saem com essa esperança, que logo vai acabar. Beth deve ficar na Ucrânia por pelo menos 15 dias, prazo que pode ser prorrogado. Ela é a única brasileira desse grupo de voluntários. Não está recebendo nada por isso e ainda paga pelas próprias despesas. Aqui todos são voluntários, por exemplo, a passagem aérea eu tinha que comprar. É tudo, a gente além de se doar, a gente também se doa através dos nossos recursos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL